Tudo bom pessoal? Sou o Fernando Sobral. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal Vida de Aquarista. No vídeo de hoje, eu vou estar fazendo a transferência dos filhotes de Green Terror para esse compartimento aqui do Samp, do meu aquário jumbo. Esse compartimento aqui tem a dimensão de 50x50x50. Então, pelo tamanho da cria, pelo tamanho dos filhotes, eu acredito que é o suficiente para manter pelo menos por um tempo aqui. Vou dar uma qualidade de vida muito melhor do que no aquário que eles estão hoje. Porque hoje eles estão em um aquário de 20 litros. Além de não ter um espaço bacana, me dificulta bastante a questão de manutenção desse aquário para manter os parâmetros. Como a gente sabe, quanto menor o volume de água, mais difícil é para estabilizar o aquário. Então, eu vou estar passando eles para esse compartimento do Samp. Aqui eu já tenho a vantagem da temperatura, por ter a parede colada com o resto do sistema, já vai manter a temperatura. Eu não vou precisar colocar um aquecedor individual aqui dentro. Tem uma outra vantagem que vocês podem ver, que o sistema é interligado ao Samp, porém, quando eu projetei ele, eu projetei pensando numa possível quarentena, num possível aquário hospital. Então, eu consigo isolar esse compartimento do restante do sistema. Eu só preciso fechar o registro que eu tenho ali, para de jogar água para cá e fica um sistema isolado. Então, sem mais delongas, pessoal, vou deixar um videozinho dos filhotes aí, enquanto eu vou arrumando as coisas. Eu vou ter que ver um jeito de deixar esse aquário que eles estão mais alto do que o Samp, para eu conseguir fazer a transferência deles com a mangueira, né? Então, eu vou pensar em alguma forma aqui. Enquanto eu arrumo as coisas, eu vou deixar vocês com o videozinho dos filhotes no aquário que eles estão. Eu peço para quem puder já aproveitar e deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com algum amigo. E vamos embora, pessoal. Vamos parar de enrolação. Vou começar a arrumar as coisas aí. Fica um videozinho dos filhotes. 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 Tchau, tchau. Bom, aqui ó, eu desliguei o registro daquela torneira, então eu isolei a distribuição de água para esse compartimento, então o compartimento ficou totalmente isolado, tá vendo? O sistema funciona aqui, ó, a captação de água quando tá ligado, passa ali pela captação, cai no perlon e retorna para as minhas bombas de recalque, tá? Agora vamos tentar fazer imagem dos filhotinhos, porque esse vidro aqui tá bem judiado, mas olha aí, ó, dá pra ver que estão todos bem, ó, e é isso que importa. Acredito que aqui eles terão a qualidade de vida melhor. E agora, esperar os bichinhos crescerem e ir acompanhando o desenvolvimento. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu peço mais uma vez pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixa o seu like, compartilha, isso ajuda bastante a divulgar o canal pra galera. E agora, daqui pra frente, é só ficar ligado que a gente vai acompanhando o desenvolvimento dos brain terrors, né, das criancinhas, e eu vou postando aí no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo e tamo junto, galera. Abraço!